TK, CG, AB Gamesse de copo, um da mata garrafa Tchou manhã os niggas não vendem direto Doitinho mais se ninguém ganha essa dedo As brancas da mesa, mim tem que experimento As altas e vento de curto em minha vibe De estampa garrafa, não começa até bem Vingoça na chorele, bamba para o rei Tender para o rei, então jibou quem é bem Tchou manhã firma, moça na casa Tcham avisar, apanha os vasos Pega o dama, voa com o caso Pega o dama, voa com o santo O santa dinheiro que niggas aqui anda pega Que a dama que nunca um sonha se foma Que a dança nem caba acredita Dentro que embora anda pensa na lua Mexa que a cadeira, amigo, já me curtiu Hoje na casa só sinto em nibru Coluna ta boom, tibete ta curta E funk na copo, um taça na mão Se lembra-te, mãe, se simou comigo Já andaste na rap, pinigas ta treme Igual cena afro, pequenas também Se usa drink e um dama pra empoda-te, mãe Chama amigas, moça com amigos Ruti de Real Fakes que é bem-vindo Santas que é dentro ali nada é proibido Suégui em Chicago, panima com o bico Chama amigas, moça com amigos Ruti de Real Fakes que é bem-vindo Santas que é dentro ali nada é proibido Suégui em Chicago, panima com o bico Chama amigas, moça com amigos Ruti de Real Fakes que é bem-vindo Santas que é dentro ali nada é proibido Suégui em Chicago, panima com o bico Bebida na corpunha bró dançadora Hoje enta chilenhos passa a garrafa Com nega enta prenda para ser maçã morrou Tô manda essa burra comigo que tá viva Minha estilo é basofunha a marca e a div Hoje é burro e bandido paródia Enta ama enta curte que as damas que te levam caso E não sou louco rapaz no vaso Deixem-te natura para ser maçã Enga sabe se entende linguagem dos cantos no voto a gente entende Assumo o barulho nunca importa mais nada Dentro de carga tá trem e cadeira Me pegando na santurra E começa a te gemer Ele é bom para a parede minha garra selvagem Engoçando a bloco de alcumão e pica-lhe pão para a parede Minha ruta e bandido escarrega-carrega Enta amante-me apilhando-te subindo-te de xico para contínua Adrenalina em mente se fuma O copo se checa a cabeça tudo Enta amante-me olhando-te devorando-te o corpo Tô mandando-te pegando-te passa-te se lembra-me bizarro E na afro de rua Na torra cabeça em mim já que tem conta Santo no corpo o diabo na mente Hoje em te pila em mim já que se sai Reventa-te com noite e revam no banho Tô amigas mas só com amigos Ruti diria em fakes que vem vindo Santo est terra de limandro é proibido Swaggy Chicanha pânima cubico Tô amigas mas só comاي isso Ruti diria em fakes que vem vindo Santo est terra de limandro é proibido Swaggy Chicago pânima cubico Tô amigas mas só comاي isso Ruti diria em fakes que vem vindo Santo est terra de limandro é proibido Swaggy Chicanha pânima cubico Ambalho a gente é fangue e se sabe meu freestyle Na lua duñas các dye curti lifestyle E vivremo a Tupac e foco iluminado E do Clear ti não está em contato com Versace Seu filho do rei é de seguir sabendo Tipo em che è e de cifra foda e vribado Pegues na grogo, no céu na safari Minha nega, saboza, se comando e bugado Hoje não são frescas, já em plantas com beijas Não chega de longe, já está pegando a trade Antes que a era assim, mas hoje é diferente Se acaba com mim, mas somente a minha queixo Na bacra é com bita e matudo Só peixe, essa tada é uma bita e acaba nesses beijos Sem de mente, essa troca, postura, essa muda Minas, mas de foda, pa mó, a vida é puta E ele não apelido, minha estilo, o que a muda Faz tudo, é dancilo, mantém-me o espajudo Lá que gozona, a vida continua Carra, pa pa o chão e doce pela altura Love que é bom, deixa ele na rua A vida é louca, minha estilo é street Negas da show, não te aposem para chifre Irmão, fã, irmã, macode bandido Dois dias para lã, com o meu fruto proibido Se tempo de parã, não tem limite Essa curtinha raça, essa fã, minha dica Esse é um suégui, do pa do Probeza Onde é um suégui, Chicago, de pé pra cabeça Niggas do outro lado, meus mandos de firmeza Ninguém para sombrar, nunca tem religião Eu amo amigas, mas só com amigas Ruti de Ria fixa, que vem vindo Os santos, que atender ali nada é proibido Suégui, Chicago, panima, cubico Eu amo amigas, mas só com amigas Ruti de Ria fixa, que vem vindo Os santos, que atender ali nada é proibido Suégui, Chicago, panima, cubico Eu amo amigas, mas só com amigas Ruti de Ria fixa, que vem vindo Os santos, que atender ali nada é proibido Suégui, Chicago, panima, cubico